Se ao descontar uma promissória no valor de face de R$ 5 mil, seu dentetor recebeu o valor de R$ 4.200, se o prazo dessa operação for de dois meses, então a taxa mensal de desconto simples por fora será igual... Então vamos lá, é uma questão de desconto por fora, é uma questão de desconto simples por fora. Em outras palavras, é uma questão de desconto comercial, só que no modelo dos juros simples, né? Questão de desconto comercial no modelo dos juros simples, legal. E nessa questão de desconto comercial, ele está querendo saber o valor da taxa. É isso que ele está perguntando. Então eu já interpretei a questão. Qual é o próximo passo? Resolver. Técnica R. Interpreta, resolve. Aí no nosso curso da caixa, de tanto você estudar, revisar e exercitar, você já sabe qual é a malandragem, você já sabe qual é o comando. Bom, para resolver essa questão, eu tenho que usar a fórmula do desconto comercial simples. Qual é a formulazinha do desconto comercial simples, ou desconto por fora? É o D-NIT, olha o mnemônico, D-NIT. NIT sobre 100, D-NIT. Aí você vai jogar aqui os valores na fórmula, desconto. Pô, vamos lá. Valor de face, é o valor da nota, né? 5 mil. Então você chegou com 5 mil, pensa aí um pouquinho. E o cara te pagou 4,200. O mundo é feio. Você chegou com 5 e o cara te devolveu 4,200. Ele descontou o teu dinheiro? Descontou. Descontou quanto? Minha mulher está falando aqui para mim já. Ela está me olhando e está me falando aqui, o valor. Ela já está falando aqui para mim, eu só estou falando para... Pô, fala baixo, né? Pô, 5 mil. Pô, 5 mil. Ganhou 4,200. Pô, descontou quanto do teu dinheiro? Olha lá, fala aí, meu amor. 800. 800. Olha aí. Olha aí como é que ela sabe. Meu Deus do céu, nem dei cola, hein? Eu nem dei cola, hein? Olha, 800. Então foi o valor do desconto. Isso é igual a nit sobre 100. O N é o valor nominal, que é a mesma coisa que o valor de face. Então é 5 mil. Vezes a taxa, vezes o tempo. O prazo da operação, dois meses. Descontou dois meses antes do vencimento. O mundo é feio. Então, vai receber menos, né? Então, chegou com 5 mil, pegou 4,200. Aí, o que vai acontecer aqui? Vral, vral. Vral, vral. Ó, 800 é igual... 50 vezes 2, vai dar 100. 100i. E vai ser igual a 800 dividido por 100, que vai dar 8. 8%. Então, gabarito, letra D, marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e gabaritar a prova da Caixa Econômica? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Por quê, família? A antecipação vai fazer toda a diferença. Olha o que nós oferecemos para você decolar. Se liga na parada. Se liga na parada. Ó, um módulo, né? De matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Sem a base, você não vai evoluir. Um curso, né? Um módulo completasso de matemática financeira. E o mais importante, aqui no MPP, você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você tem o suporte Tirar Dúvida do aluno. Além de ter um chat à sua disposição dentro da plataforma. E, se parássemos aqui, já seria sensacional o nosso curso. Só que fomos além. Estamos te dando quatro bônus. Bônus 1, você vai levar um curso específico de técnico bancário, com um curso teórico de probabilidade estatística. Um curso de exercícios da Cisgrã Rio. Um cronograma, para você fechar esse edital em sete semanas. E o bônus 4, mais seis meses de acesso. Ou seja, totalizando um ano. Marcão, quanto custa tudo isso? Aí a quantia de padaria, 217. Aí você vai somando aqui os valores. Se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso, com um mega desconto, por 12 de 30 e 72. Se você gostou, se você quer antecipar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Não perca tempo. Aqui na descrição do vídeo, tem o link do curso, tem o nosso contato. E eu vou deixar também aqui na telinha, o nosso contato para você, caso você tenha alguma dúvida. 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Pintou alguma dúvida, quer mais informações, entre em contato com o Júnior. Então, aqui é para decolar. Beleza? Te espero lá nas aulas. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.